O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro frito. Foi incender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. O pavio que levou a partir da minha irmã, o pavio de quem sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de Aura Boa pode merecer. E ela parou e o açouguiu, deu um beijo e tudo bem. Olá! Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar. Yeah, yeah. Oi, yeah, yeah. Cote, tu crees que volvamos a ver a tua marido? Pela noite, tentei um reggae pros cachorros da rua. Andei só pela noite. Cantei um verso daquele velho samba pra lua. Andei só pela noite. Andei só pela noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí